Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje eu vou compartilhar com vocês a receita desse caldo de mocotó muito prático de fazer, delicioso e uma ótima opção para você estar fazendo aí nesses dias de frio. E aqui nessa panela, pessoal, eu tenho um quilo de mocotó, tá? Eu coloquei aqui um quilo. Eu vou começar aqui adicionando aqui o limão, né? Eu vou utilizar aqui um limão. Esse processo aqui vai ajudar, além de higienizar bem aqui, vai ajudar também no tempo de cozimento depois que a gente for cozinhar na panela de pressão. Então, eu tô adicionando aqui também água, água até cobrir, tá? E aí nós vamos ligar o fogo e quando começar a ferver, nós vamos contar 10 minutinhos. Então, já começou a ferver aqui, né? Deixei, então, aqui 10 minutinhos, já desliguei. Vou escorrer, então, essa água aqui para a gente continuar aí a nossa receita. E aqui na panela de pressão, eu já coloquei um pouquinho de óleo. Vou esperar aqui aquecer e vou adicionar aqui uma colher aí de sopa de alho triturado, tá? E aí nós vamos deixar, então, o alho aqui dar uma fritada, uma dourada, né? E aí nós vamos adicionar a cebola. A quantidade de cebola, pessoal, é a gosto, tá? Nossa cebola já deu uma refogada e vou adicionar aqui o pimentão verde e vermelho. Deixei aqui refogar um pouquinho, né? Então, agora eu vou adicionar aqui um tempero, tá? Mix de erva. Vou adicionar aqui também páprica. Misturei bem aqui. Agora eu vou colocar aqui o mocotó que a gente aí ferveu aí no início do vídeo, tá? Então, vou adicionar aqui. Vou dar uma misturada, né? E aí nós vamos colocar água, tá? Até cobrir. Vou dar uma misturada aqui e vou adicionar aqui mais um pouquinho de água, tá? E agora, pessoal, nós vamos tampar e vamos deixar cozinhar, tá? Quando pegar aí a pressão, nós vamos contar aí uns 45 minutos, tá? De 45 a 50 minutos. Bom, pessoal, já cozinhou, ó. Pode ver que fica bem cozido. Começa já a soltar dos ossos, né? O mocotó. Então, agora, eu retirei todo o mocotó aqui e reservei o caldo aqui na panela de pressão, tá? Porque nós vamos utilizar esse caldo aqui que tá cheio de sabor. Então, ó, reservei aqui no prato. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou separar os ossos aqui, tá? Vou deixar só o mocotó, o colágeno, tá? Então, agora, nós vamos dar aí continuidade à receita. Nessa panela aqui, já coloquei um fio de óleo. Já liguei o meu fogo. Vou adicionar aqui a cebola. Vou também adicionar aqui pimentão vermelho e verde. E tomate, tá? Eu estou utilizando aqui dois tomates, mas a quantidade também é a gosto. Você pode adicionar aí mais ou menos, né? E aqui, pessoal, eu tenho aqui uma parte do mocotó, né? Que eu retirei lá o osso. Então, aqui eu tenho uma parte, eu reservei uma outra parte que eu vou bater depois no liquidificador com um pouquinho do caldo lá que a gente deixou na panela de pressão. E agora, então, aqui eu vou adicionar, então, o sal, tá? Vou misturar. Vou deixar aqui refogar um pouquinho. E aí, então, eu vou adicionar aqui o caldo que a gente reservou na panela de pressão. Lembrando também que eu deixei um pouquinho desse caldo aqui pra bater com uma parte aí do mocotó que a gente reservou no liquidificador, tá? Então, eu adicionei aqui, ó, uma parte do caldo. E agora, pessoal, eu vou adicionar aqui também a parte que eu bati no liquidificador, tá? Então, eu coloquei um pouquinho do mocotó, né? Sem o osso e um pouquinho do caldo da panela de pressão. Bati um pouquinho no liquidificador e tô adicionando aqui pra deixar o nosso caldo aí um pouquinho mais grosso, tá? E agora, pessoal, nessa etapa aqui, você vai deixar aí ferver um pouco. Você pode experimentar o sal pra ver se tá bom. Se quiser adicionar mais algum tempero, tá? Pode adicionar também aqui cheiro verde. Já vou adicionar aqui um pouquinho de cheiro verde. Vou misturar aqui, tá? E aí, é só deixar ferver aí pra o caldo dar uma engrossada, tá? E olha só, pessoal, já vou desligar então aqui, tá? Já ficou pronto aí o nosso caldo de mocotó e o cheiro tá maravilhoso. E eu espero então que vocês tenham gostado aí dessa receita, né? E se você gostou, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário. Compartilha essa receita. Se você que tá assistindo ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ativa as notificações pra você receber um aviso toda vez que a gente postar um vídeo novo. E até o próximo vídeo.